Fala galera, mais um Podesporte no ar, mais uma vez com oferecimento da Cafeinarme, um café solúvel, né, que tem 11 ingredientes aqui que te ajudam a manter o foco, te ajudam a dar aquela disposição a mais pro seu treino, pro seu trabalho, enfim. Bem, depois nosso convidado também vai sair com um desse daqui hoje, pra provar e depois contar pra gente. Mais uma vez a Olá Podcast, que é onde a gente grava o Podesporte, né, os estúdios da Olá Podcast. Mais de 50 canais originais na Olá Podcast, então baixa lá a Olá Podcast na sua loja de aplicativos e curte lá a quantidade imensa de podcasts. Zeba, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, mais uma vez aqui, é uma oportunidade de apresentar esse programa junto com você e hoje com um convidado que marcou, eu diria que não só o esporte que ele fez, mas marcou toda a geração brasileira. É, hoje a gente fica nervoso, tô nervoso, já errei a cabeça, porque cara, o cara é simplesmente um ídolo nacional, Maurício Lima, muito bem-vindo ao Podesporte. Boa! E aí galera, tudo bem? Pô, primeiro quero agradecer esse convite aí, tô muito feliz mesmo de poder vir aqui conversar com vocês, principalmente nesse momento aí, que é uma pré-olimpíada, né, e falar muito do esporte, falar muito de vôlei, falar de experiências olímpicas. Mas antes, eu queria só dizer que eu sou fã de vocês dois, com certeza, a gente tava conversando até antes ali, o Diogo e o Zeba são pessoas que eu sempre quis ter essa conversa mesmo e por acaso agora vai ser agora, porque eu adoro todo tipo de esporte e o handball com certeza é um deles. E eu, a gente tava conversando aqui fora, você tava dando uma aula aí sobre handball, porradaria que é o handball, as regras que eu não entendo nada, mas gosto muito ali e muito bacana ter essa conversa aí sobre handball também e espero que você tire algumas dúvidas, né? Claro, você é um prazer, cara, isso aqui é pra gente trocar ideia, falar sobre esporte, você com certeza conviveu com muitos atletas de handball em jogos pan-americanos, jogos olímpicos, enfim, deve ter algumas experiências também pra contar pra gente. Mas, cara, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, como a gente falou aqui, falar de esporte de uma maneira geral, falar um pouco do que o Maurício faz hoje, acho que é importante a gente falar, falar que mesmo fora das quadras, como jogador, você se manteve no esporte, a gente até inclusive falando sobre, cara, você é a cara da modalidade até hoje, a gente tava falando ainda há pouco de quase 30 anos da primeira conquista olímpica do Brasil. Todo mundo sabe quem é o Maurício. Todo mundo sabe quem é o Maurício, cara. Então, fala um pouquinho do que você faz hoje, de como é o seu trabalho lá em Campinas. Cara, Diogo, eu sempre quis me manter dentro do esporte, depois que eu parei de jogar assim, eu acho que o esporte é importante, isso foi importante, muito importante na minha vida, tudo que eu sou hoje eu devo ao esporte, financeiramente, economicamente, minha mulher eu conheci dentro do esporte, minha família eu queria... Enfim, quando eu parei de jogar eu queria me manter dentro do esporte de alguma forma e retribuir. A gente sabe que fazer o esporte no Brasil é muito difícil, muito complicado, é um risco muito grande que a gente corre para se tornar um atleta olímpico e depois se manter com o esporte ainda. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias que eu consigo ainda me manter com o esporte. E aí, quando eu parei de jogar, eu queria retribuir tudo que o esporte me deu. E aí, eu tive três anos em Curitiba, ali no Grupo Positivo, ainda fazendo um trabalho muito legal no Grupo Positivo, com vôlei acadêmico dentro ali das escolas, né? E depois eu fui convidado também para poder montar um projeto muito interessante também na cidade de Campinas, que é onde me cresceu os olhos, cara. Porque fazer o esporte de alto nível como nós fizemos, a gente sabe, é para poucos e é muito difícil, é muito difícil. Mas eu acho que o esporte, quando você faz o esporte, quando você está dentro do esporte, eu acho que grandes coisas que você aprende dentro do esporte, você leva para o resto da sua vida inteira, como, sabe, é a sua formação de caráter, de cidadão, de um homem, enfim, de um ser humano, eu acho que o esporte te proporciona isso e te ajuda. Enfim, aí, em 2010, eu fui convidado para ser um gestor de uma equipe, mudaram já alguns patrocínios, começamos ali com a Medra, e ficou durante três anos, depois virou o Brasil Quirim, e hoje nós estamos com o Grupo Renata, da Selme, que estão abertos também a outros novos patrocinadores, mas o que eu quero dizer é que é um projeto muito interessante, porque ele é pautado em três pilares fundamentais, que eu acho, né? Que é o de excelência, como nós fizemos, vocês como no handball e eu com o vôlei, né? O ganhar ou perder e ter... O rendimento, né? O rendimento de excelência ali mesmo. O trabalho social, que eu acho que é, puta, legal demais, fundamental, e a gente faz isso muito legal, o quilo a quilo, nós somos os maiores doadores da cidade de Campinas no quilo a quilo. Que legal. Isso é muito bacana, a gente nunca cobrou nenhum quilo, nada, né? Nunca cobramos nenhum valor, mas é o quilo a quilo mesmo para poder entrar, enfim, mais de toneladas lá na cidade de Campinas a gente consegue entregar através do esporte. E o trabalho de base, onde os moleques aí, pô, como é infanto, juvenil, como nós fizemos, que é o sonho deles para se tornarem atletas como nós, né? Como nós representamos o Brasil aí, então isso é muito legal. Então esses três pilares são fundamentais, assim, para esse projeto. Nós não somos a equipe que é de maior investimento, não somos longe disso, mas somos a equipe que está o tempo inteiro nos playoffs, brigando, eu acho que vai ser muito bacana. É um time que já está há 11 anos nesse projeto, e eu estou como gestor dessa equipe aí há 11 anos, e eu estou muito satisfeito de estar... Isso que eu ia falar, talvez não seja a equipe que chega, mas a equipe de maior longevidade, porque está apoiada exatamente nesses três pilares. O rendimento, o social, que para mim isso é fundamental, porque eu entendo o esporte de uma maneira, como uma ferramenta transformadora fantástica, o esporte de transformar a vida, educação e esporte para mim tinham que ser a primeira pauta de qualquer governo discutir, né? De colocar lá em cima e a gente conseguir usar o esporte como ferramenta transformadora. e as categorias de base, porque você tendo o espelho lá em cima, né? E assim, tenho certeza que esses jogadores hoje com, sei lá, 12, 13, 14 anos, não viram o Maurício jogar, com certeza, mas sabem de histórias... Tem que entrar no Google lá. E aí tem um monte, cara. Aí vai ter coisa, hein? Aí tem um monte, cara. E aí, já que, pegando esse gancho que você falou da equipe, 11 anos, essa duração e tudo, você é um cara que... Sua primeira Olimpíada foi em CEU 88, né? Isso, em CEU 88. Logo depois da geração de prata. É, estava com 19 anos. Isso, e você, sua última Olimpíada foi em 2004. Isso. Cara, então assim, vamos falar de uma caminhada aí só de cinco Olimpíadas. Então assim, para quem gosta de esporte olímpico, a gente fala de um cara que participou de cinco Olimpíadas, meu amigo, não é qualquer pessoa. E cara, você é prova viva aí dessa evolução da modalidade, né? O vôlei, tenho certeza que lá atrás você dormiu embaixo de arquibancada. Com certeza. E no seu final você já estava... Já estava... É, da época do ai, 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 se me baixo, puxa e vai, modelo, foto em revista. É, é verdade. Uma transformação grande. Cara, como você viu e o porquê que você acha que o vôlei teve esse salto de qualidade? Onde foi o pulo do gato, né? É, onde foi o pulo do gato. Porque, por exemplo, tem modalidades como o Handball Nossa, teve um título mundial. Sempre falavam que precisava disso para poder crescer a modalidade. Então, eu acho, eu acho que é uma boa pergunta, excelente, porque é o seguinte, o Brasil, o vôlei do Brasil, ele foi muito sábio nesse momento. Porque eu participei, como você falou, desde lá de trás, dormi na minha arquibancada, seleção brasileira juvenil, enfim. Daí conseguimos ali, foi minha primeira Olimpíada em Seul, 88, na Coreia, eu tinha 19 anos. Depois, conseguimos o título inédito, aquele título surpresa para o mundo inteiro, para nós também, em 92, quando a gente conseguiu o título olímpico. E a partir daí, o vôleibol, ele se transformou não só dentro de quadra, mas fora de quadra também. Isso que foi, isso que foi. Nós usamos a nossa vitória para um crescimento total da modalidade. Nós somos hoje, a partir dali, nós começamos a criar, foi criado um centro de treinamento em Saquarema, hoje, onde tem o centro de treinamento, o maior centro de treinamento, o melhor que tem no mundo, eu já rodei o mundo inteiro e sei disso. Foi criado um centro de treinamento ali em Saquarema, onde conseguimos ali fazer toda essa parte de infanto, juvenil, enfim, isso tudo. Então, o Brasil, e tínhamos um patrocinador forte. Sim. Tínhamos um patrocinador forte também, na época também. E aí, nós usamos isso para um crescimento total da modalidade. Então, isso foi muito bacana. Não só vocês, como vocês falaram, que vocês foram campeões mundiais em 2013 com o feminino e não usaram. O basquete feminino também. Também, em 94. Sim, sim, sim. 94, geração da Hortência. Eles não aproveitaram isso, eu acredito. E tinha um grande patrocinador, que era a Caixa Polônica. Então, eu acho que o vôlei foi muito sábio nesse momento, com os dirigentes que tínhamos na época, de criar tudo isso, entendeu? Então, eu acho que essa foi a... Pensar ao longo prazo, né? Foi o grande pro lugar. E, coincidentemente, o mesmo patrocinador da CBV era o da Confederação, quando o Brasil ganhou o Mundial Feminino. Era o Banco do Brasil. Então, agora, mais do que nunca, eu já achava isso, não sabia. Mas, você me falando isso, você me prova que o campo foi preparado pra esse título. Então, assim, a gente tá trabalhando pra ter esse título, pra ter essa visibilidade, pra poder dar o pulo do gato. Só que a gente tá trabalhando fora da quadra também. A gente tá preparando o terreno. Então, mas é o seguinte. Em 92, o Brasil, ele foi uma surpresa, como a gente falou. Não era o favorito. Não era o favorito, como é coisa do esporte. Em 96, nós éramos os favoritos e ficamos em quinto lugar. Perdemos ali a Olimpíada. Ah, o esporte. É o esporte. Então, e aí, mas assim, eu acho que quando nós ganhamos em 92, aí que foi começar... Esse campo foi criado pra que nós pudéssemos sair uma força muito grande do esporte mundial. Hoje, nós podemos até... Todo campeonato que o Brasil entra, ele é um dos favoritos. Pode ganhar como perder, como vocês sabem. Claro, claro, claro. Várias circunstâncias, por várias coisas. Mas a preparação é muito bem feita e entra como um dos favoritos. Sempre. Entra como sempre, porque foi criado isso. Mas foi a partir de 92, com o dinheiro entrando, com a valorização do esporte, a fama de todos os atletas. Mas isso que foi, acho que, grande coisa. Porque também, assim, a medalha olímpica foi conquistada, a de ouro foi conquistada em 92, mas em 84 já tinha uma de prata. Isso, isso. Então, assim, o negócio vem sendo construído. Então, assim, de repente quem estava do lado de fora da aquara ali, dirigentes, gestores, enfim, estavam olhando ali e falaram, gente, ó, tem um caminho aqui. A gente conquistou a medalha de prata, veio, trabalhou, aí seu uso já não foi tão bom, mas a gente, né, então acho que fora da aquara ali, das quatro linhas, dos treinadores, dos atletas, que tem um papel fundamental nessa evolução. Eu acho que fora da aquara também foi muito bem construído. E, cara, a geração de vocês construiu um negócio que vai muito além, eu acho que, de título, de estrutura. A cultura. Sim. Hoje, o Brasil, ele tem a cultura do voleibol. É. Pessoas veem jogo de voleibol na TV. Isso é uma coisa muito louca, cara, porque eu separo o futebol. O patamar foi, ele foi, ele mudou. Ele mudou. Totalmente. Eu separo o futebol porque futebol é religião. Não, futebol não dá pra entrar. E aí a gente vê os esportes, aí eu sempre cito vôlei, basquete, porque vocês mudaram o patamar, elevaram o patamar do voleibol pra um negócio cultural, cara. Eu lembro que em 92, na escola, logo depois do título, os caras montaram rede de vôlei. E na rua, todo mundo jogando aquela coisa toda, lembra? Isso foi uma coisa muito louca. E aí eu vou só aproveitar aqui. Há pouco tempo atrás eu descobri isso, cara. Porque eu sempre, eu sempre quis jogar uma Olimpíada. Joguei só aos 33 anos de idade, né, aos 45 de segundo tempo. E eu não sabia porque que eu tinha esse negócio que era jogar uma Olimpíada, que era jogar... Tudo bem, todo atleta quer... Cara, eu comecei a lembrar algumas coisas da minha memória e eu lembro de eu vendo o jogo, se eu não me engano, na TV Manchete. A final olímpica de Barcelona, no quarto da minha avó. E essa cena eu tenho muito, cara. Eu tenho muito essa cena da final, assim, do jogo, do saque, do Marcelo Negrão e o título. E, cara, aí eu tive certeza, foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi o título do vôlei masculino que fez eu ter essa vontade de estar ali um dia, de estar nos Jogos Olímpicos. Mas muito legal, eu fico muito feliz, assim, porque é o seguinte, foi a partir dali também vários... Não só dentro do vôleibol, criando novos sonhos para que esses moleques depois começassem a jogar vôleibol. Mas é isso também, o cara do handball, querer também jogar e estar no Olimpíada. Sim, não mexeu só o vôlei, afetou todo mundo. Porque no Olimpíada, cara, vocês já jogaram Olimpíada também. É surreal. É surreal, cara. É uma energia que ninguém sabe, cara. É uma energia diferente, cara. São 10 mil pessoas dentro de uma vila olímpica e você está entre eles, os melhores do planeta. Você é um dos melhores do mundo, velho. Exatamente. Pensa nisso, cara. É essa a sensação. É a sensação, cara. Eu estou aqui, cara. Eu estou sentado e estou comendo com o Michael... Com o Bolt. O Bolt. O Bolt. O Bolt. Você ainda é o Michael Jordan. Nossa Senhora. O Jordan com o Bolt, com o não sei o quê. Porque, cara, a gente está ali, sabe, comendo junto, cara. Pessoas que você admira no mundo. Sim, sim, sim. E você está entre eles, cara. Isso é muita maluquice. E pensa, cara. E eu, assim, ó. Juro por Deus, cara. Eu sou... Eu sempre quis ser um atleta, sabe? Sempre quis a partir dali. Porque eu também fui para o esporte, fui para o vôlei, fui para o não sei o quê. Porque eu sempre gostei de esporte. Eu estava falando ali com vocês. Eu joguei futebol, eu nadei, eu joguei basquete. Em 82, o Brasil foi vice-campeão mundial. Só não jogou handball, né? Só não jogou handball, né? Não, handball não, cara. Depois você conta por quê. Depois você conta por quê. Você não entendeu. Muita porrada, velho. Mas, assim, e aí, cara, eu falei, cara, eu vou tentar jogar vôleibol. Então, criou em mim ali esse... Eu falei, eu vou tentar jogar vôleibol. Daí fui, claro. Daí perceberam que eu tinha um talento. E eu me dediquei, eu achei bacana a modalidade. A partir dali foi. E isso foi criado não só em 92, quando o Brasil conseguiu aquilo, em vários outros atletas. E agora, porra, claro, a gente sabe também em você, cara, que você também, porra, viu, foi para o handball, querendo uma Olimpíada, porque é fascinante, cara. É uma coisa... E eu tive, assim, eu agradeço, juro por Deus, agradeço a Deus. Todos os dias que eu participei de cinco Olimpíadas, ganhei duas Olimpíadas. Nossa Senhora. Então, é assim, cara, é... Olhar para trás e falar, tipo, valeu a pena, obrigado por tudo, cara. E olha, eu vou te falar, cara, se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. E mais dedicado ainda. E é engraçado você falar, obrigado, né, para o esporte, cara. Eu acho que é sempre... O atleta sempre vai ter essa gratidão pelo esporte, mas, cara, o esporte tem que ser muito grato a atletas como você também. Porra, cara. Por ter mudado completamente... Cara, esse negócio de mudar o patamar cultural da modalidade, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, cara. Muito a atenção, porque a gente tem inúmeros, por exemplo. Vamos pegar aí os últimos Jogos Olímpicos. Teve o Zaquias Queiroz lá da canoagem. O cara... Duas medalhas olímpicas. Duas medalhas olímpicas. Entre o... Apolhendo Okimoto lá também, medalha olímpica. Tem uma galera que ganha olímpica. E, cara, o esporte tem aquele momento ali, né, de... Para a pessoa, talvez, mude ali. Mas, cara, vocês conquistaram um negócio que é muito acima de qualquer medalha olímpica, entendeu? É verdade. E a gente só percebeu isso... Muito tempo... É... E eu imagino isso. O que eu ia falar. Vocês vivendo. Vocês vivendo isso aí. É surreal, cara. Porque quando a gente estava lá, cara, 92, aí, era orelhão, cara. A gente tinha orelhão ligando. E aí, meus pais lancaram. O Brasil está parado assistindo vocês, que não sei o quê. Ah, legal. Porra, a gente está indo bem na Olimpíada. Muito bom. Ganhou a Olimpíada. Cara, quando a gente começa... Entra aqui na área... Teve... Não teve escolta de avião? Como é que chama? Batedor. É, batedor. Você viu os caças do lado? Os caças do lado, cara. Nossa senhora. Quando você olhar para a janela, está voltando para casa, os caças. E chega no aeroporto, lotado. Aquele... O pessoal invadiu a pista. E aí veio... Aquilo lá é... A gente está falando de 30 anos atrás, né, cara? A velocidade da informação era muito menor. Só tinha televisão. Imagina eles, o choque que foi chegar aqui, cara. Então, isso... Cara, e aí, falando um pouco agora de você. Quem entende um pouco do esporte, eu entendo 0,3, alguma cor de vôlei. É, ruim. Porque, cara, vôlei é muito difícil, cara. Vôlei é muito difícil para mim. E o que ele é estudioso. Vôlei é muito difícil para mim. Só que, assim, eu sou armador central. No handball é o cara que distribui o jogo e tudo. Mais ou menos fazendo um paralelo com o vôlei e o levantador. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e tudo. Enfim, gosto de ver outros esportes de posições que talvez se assemelhem a que eu jogo. E, cara, você... Amador do basquete. Isso, amador do basquete. Exatamente. O meio campo ali do futebol, enfim. Cara, e você foi um cara que, além de fazer parte desse grupo que mudou culturalmente a modalidade, você mudou o esporte, a maneira de jogar. É. Por conta de... Talvez você vai me corrigir se eu estiver errado, mas muito por conta da questão física, né? De tamanho dos jogadores brasileiros, da maneira de jogar que o Brasil propôs. Conta um pouco sobre isso. É bem isso mesmo. Eu acho que quando chegou em 92, nós saímos daqui, um time era bom, um time era legal, o Marcelo Negrão tinha 18 anos, não sei quem, um time muito jovem, substituindo uma geração de prata que já vinha, como você falou, em 84, medalha olímpica, 88, que eu já estive lá. Perdemos no quarto lugar. E aí a gente tinha... O Zé Roberto foi muito sábio também, porque tinham três jogadores que eram posição fixa. Eu, como levantador, e o Giovanni Utandi na ponta. E aí tinha o Paulão, o Carlão, e o Marcelo Negrão, que ele tinha que encaixar de alguma forma ali. Aí, com a habilidade também do Marcelo Negrão, ele conseguia atacar uma bola que era muito difícil também, ele como oposto, que ataca bolas mais difíceis, a linha dos três ali, mas ele conseguia atacar uma primeira bola também, que é uma habilidade dele. E aí a gente começou, eu com o Zé Roberto, a gente começou a pensar de fazer duas primeiras bolas, que era... Aí dificultava cada vez mais o bloqueio adversário, duas primeiras bolas, e aí tinham quatro atacando. Na época vinham só três. Aí tinham quatro atacando, com mais um do fundo, cinco atacando. E, enfim, o passe chegava na minha mão, cara, daí dava pra brincar, porque você aqui, você com a bola na mão... O mundo inteiro atacando com três possibilidades, ele com cinco. Então foi essa, cara, foi essa a grande diferença, que nós conseguimos surpreender o mundo nisso, acho que a velocidade, e com duas primeiras bolas, assim, muito eficientes, entendeu? Então, e não deu tempo das pessoas estudarem, porque você sabe que é muito estudo hoje em dia. Sim, 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 hoje é a tecnologia toda que tem. Então foi essa a grande diferença, a nossa velocidade, e eu que era um jogador que tem uma mão muito rápida, e aí eu conseguia administrar bem esses atacantes que chegavam e jogavam muito mais rápido do que os outros times que jogavam. E era uma seleção fisicamente menor também que as outras, né? Então, aí tinha esse problema também, é uma seleção menor, assim, nós nunca fomos a equipe mais alta, a equipe mais forte. Cara, eu lembro a final olímpica contra a Holanda, com a Holanda, o levantador tinha 2,5m. Deus pai meu, cara. 2,5m, e eu com 1,84m, entendeu? E o levantador com 2,5m. Mas com a mão mais rápida do Velho Oeste, né? A mão rápida, mas eu dava muito buraco ali no bloqueio, porque, meu, independente, os caras lá tem 2,10m, 2,05m, então a gente tinha que sacar muito melhor, sabe, para o bloqueio nosso ficar muito melhor armado. Então foram estratégicas, assim, foram muito bem usadas naquele momento, entendeu? Então eu tinha que, a gente tinha que, e eu me mantive durante a seleção aí, durante muitos anos, como você falou, né? Desde 88 que eu vou para a seleção, eu fiquei até 2004. Então para eu me manter dentro do esporte, eu tinha que sobressair de alguma outra forma. Se reinventar, né? Porque cada vez, me reinventar, porque cada vez mais, cara, eu fiquei 21 anos na seleção brasileira. Nossa. E aí, eu amava estar na seleção brasileira, cara. Eu amava, eu queria estar ali, cara. Queria estar ali, cara. Pô, que bacana, cara. Fala isso de novo, Mouros. Fala de novo. Eu queria estar ali, cara. Porque, deixa eu te falar, Diogo. Assim, ó, Zé, eu fiquei o seguinte, cara. Neguinho fala para mim, chega e fala assim para mim, cara. Pô, ser atleta de alto nível, é como você foi, é difícil, é não sei o quê, pá, pá, pá. Porque você perde, é... Festa da família, nascimento do filho. Atas importantes. Cara, eu não queria estar, eu queria estar na seleção, velho. É muito complicado isso. Vai ter palma, cara. Eu não queria estar na festa da família, do filho, do ano sem o quê, pá, 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 pá. Eu queria estar na seleção brasileira, velho. Porque o meu objetivo era, cara, estar ali o tempo inteiro, o tempo inteiro que eu joguei na seleção, eu queria jogar, acabar o clube e ir para a seleção. Acabar o clube para a seleção. Então, eu não sei se eu sou diferente nesse sentido também, cara, porque, ah, não tem férias de escola, não tem férias. Eu não queria, cara, eu queria estar na seleção brasileira. Atletas da nova geração, hein? Vamos escutar isso aí. É de coração que eu falo, cara. É o que eu sempre quis estar na seleção. Então, pô, não perdi nada. Ah, perdeu sábado, perdeu... Não perdi nada, cara. Tá tendo um monte agora. Tá tendo um monte agora, né, cara? Mas, é, cara, tô te falando de coração. Não perdi nada, velho. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo e não ia ter sábado, domingo, final de semana, blá 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 blá. Eu queria estar lá, queria estar no ginásio, queria estar treinando, quero estar... É o meu prazer, cara, de estar na seleção brasileira, de estar ali jogando, blá blá blá. Então, não tem essa comigo, cara. Eu, quando eu neguei... Outras pessoas, mesmo na minha geração, podem estar pensando diferente de mim. Sim. Mas eu penso desse jeito, cara. Outros falam assim, não, ah, pô, foi bom pra caramba, mas eu não tive Natal, não tive... Tá bom, mano. Beleza, cada um. Eu queria, velho. É cada um, cada um, cara. Roubando o bordão, corta pra mim, corta pra mim. Você já falou e é bom repetir. É isso. Geração, molecada mais nova... Ah, molecada mais nova, porque não dá nem de treinar, cara. Então, cara, mas hoje em dia, Maurício, eu acho... Nem de treinar, velho, eles não querem treinar. Eu acho que falta esse... De vestir a camisa. Cara, eu acho que assim, quer ver? Eu vou fazer um... Só uma comparação aqui, por exemplo. Como é que você fazia pra estudar quando você era moleque mais novo? Você tinha que pegar a Barça, não era? Ciclopédia, a Barça. Barça. E aí você ia pegar aquilo, ia sentar, ia abrir aquela coisa. Hoje em dia, meu amigo, é tirar do bolso, tá na mão. Então, eu acho que tudo isso leva muito pra isso que você disse, cara. Você quer estar, e pra você querer estar, você tem que estar bem. Você tem que se cuidar, você tem que treinar, você tem que querer realmente chegar. Quer abdicar de um monte de coisa. Hoje eu vejo muito atleta que tá na seleção por status. Porque tá preocupado em arrumar um clube melhor depois. e isso eu falo pela minha modalidade. Tem atleta que quer estar lá porque eu vou estar ali e aí vai ter um clube que vai me ver. Eu vou ganhar dinheiro mais à frente, que não sei o que. Amigo, seleção... Ia por osmose, velho. Ia por osmose. E aí, marcar seu nome também na história da sua modalidade. Seleção é diferente. E falando em seleção, como é que chega essa geração agora pra Tóquio? Chega bem, cara. Chega bem. Eu vou te dizer o seguinte. A seleção brasileira masculina é uma seleção muito forte, porque temos dois, assim, uns pilares ali que são fundamentais. É o levantador, o Bruno ali, que ele comanda muito bem. Ele tem uma liderança muito grande. Você não chegou a jogar com ele, não, né? Não. Não, né? Você... Ele foi pra Pequinha. Ele foi pra depois. Ele foi pra Pequinha. Você foi pra... Ele foi pra Atenas. E aí tem ele nessa geração. E tem dois jogadores na ponta, o Lucarelli e o Leal, que é o cubano que naturalizou, que são os grandes pilares ali que vai ajudar muito. Então, enfim. A seleção brasileira é uma seleção a ser batida na Olimpíada. É a seleção favorita. Pode ganhar, pode perder, mas é a favorita. Sim. Entra como favorita. Entra como favorita. Tem 20 anos que entra como favorita. Mas esse ano também vai de novo. E é isso. É o time forte. No feminino, eu já não vejo assim. Eu já... Até já falei com o Zé Roberto. Eu acho que eles não são as favoritas. Elas não são. Então, temos China, tem Estados Unidos, tem a Sérvia. Mas, a gente nunca pode duvidar de um técnico tríquico. Não, o Zé Roberto... Então, ele pode chegar ali porque vocês sabem que a Olimpíada ali é um curto espaço, 15 dias, e quem estiver bem ali pode levar. E o cruzamento olímpico é importante. E o cara saber jogar competição. Saber jogar competição. Olimpíada, tipo, tem um monte de time que é muito bom. Não tem ninguém melhor que ele para falar. Você vai falar o quê? Então, é isso, cara. Elas não são as favoritas, mas elas podem surpreender. Ele pode usar esse fator também a favor, né? O Zé Roberto com certeza está trabalhando isso. E você na seleção trabalhou tanto com o Zé Roberto quanto com o Bernardino. Não vou te colocar enrascado e perguntar qual foi melhor. Não vou perguntar porque todo mundo pergunta isso, cara. Mas eu até vou falar assim que eu não tenho... Sinceramente, cara, os dois são muito fera. Eles têm os mesmos princípios, sabe? De determinado, perseverante, os mesmos princípios. Diferentes ali, os princípios são os mesmos. Claro que cada um trabalha de uma forma, mas os princípios são os mesmos. Para mim é o que vale, cara. Um dá mais esporro, dá menos esporro. Mas os princípios são os mesmos. E às vezes você vai ter mais afinidade com um ou com o outro. Isso é normal, é normal. Você já citou o Zé Roberto várias vezes aqui. Eu acho que também por ter tido a oportunidade de estar na seleção muito jovem com ele, meio que quase aquela figura paterna, né? Do cara que está ali muito próximo. O Zé Roberto era muito jovem também como treinador. 36 anos ele foi campeão olímpico. Como treinador, cara. Eu estou com 38 e estou aqui ganhando minha jogueira nacional. E aí, cara, essa proximidade ela se dá naturalmente. Você às vezes tem uma melhor relação ali. Isso num grupo também, né? Claro. Com certeza. Vocês se dão bem? Claro, eu me dou bem com o grupo. Tem um mais próximos. Não é que se dá mal, cara, mas é questão de afinidade. Tem um que você vai dar os trotes, tem um que você vai... Porra, outro vai dar os tapadoreitos. É isso mesmo. E aí você, na seleção, você falou do Bruninho e aí você meio que passou o bastão para o Ricardinho, né? Isso, isso. Que foi outro jogador também que marcou a época. Fez, porque ele também continuou. Ele também tem uma mão rápida. Ele também foi muito... Com uma velocidade muito grande também. Eu fui titular na seleção até 2002, 2003, 2004. Ele foi o titular e continuou também com uma velocidade muito grande. Ele tinha que ser o titular mesmo, jogando. Acho que o papel nosso também, eu e o Giovanni, de estar ali no banco. Uma liderança, né? Uma liderança. Importante. Do banco ali, sabe? Acho que também foi importantíssimo, sabe? Para esse segundo ouro olímpico. E é uma geração também que foi muito bem também. Sim, sim. Você teve a oportunidade também de passar esse bastão. O Giba, o Gustavo, o Nalberto. Geração que está louca. Muito fera. Aliás, o Gustavo está para vir aqui, hein? É. O senhor Nalberto também. O senhor Nalberto também. Então a galera que a gente está em contato para ver aqui no Podesport, cara. E, assim, vou ler, para mim é meio... Eu juro para você, para mim é difícil, cara. Porque eu vejo que o cara é bom, mas eu não entendo os detalhes, sabe? Os detalhezinhos. Então, por exemplo, vamos pegar... Qual a diferença? Você falou que você e o Ricardiano tinha a mão muito rápida. O Bruno tem essa mão rápida também? Não, ele não tem. Ele joga mais lento, mas esse time também, ele proporciona, porque ele joga, que possa jogar um pouco mais lento também. E a mão dele já não é tão rápida como a nossa, a minha e do Ricardo. É um jogador que joga mais cadenciado, ele tem uma bola de meio mais lenta do que a nossa. Mas, assim, vou te falar, não tem que ser tão preciso como nós éramos, porque o jogador de meio na nossa época, ele tinha um metro noventa e oito. Dois e quatorze, Lucão. Dois e doze, Wallace. Aí você vai jogar com o Lucão, que tem dois e quatorze. O Lucão joga a vida inteira com ele. Então, e aí, a sua referência de errar, enfim, é muito maior, entendeu? Então, ele consegue jogar mais lentamente com esses times. É um time que joga mais lento, mas é um time fisicamente mais forte do que o nosso. Eu acho que o esporte... Todo mundo tem que se adaptar a isso, né? Buscar jogadores mais altos. Antigamente é a história que a gente falou, né? Do grandão bobão. Que o grandão bobão não existe mais, cara. Não existe mais grandão bobão. Existe o grandão rapidão. Melhorzão, bonzão. A gente tava conversando aqui, cara. Você estava tentando me explicar um pouco sobre handball, que eu também sou curioso e gosto. Os caras do handball, eu tenho visto aí, tem dois metros e cinco, dois metros. Os caras grandes também. E corre. O vôlei também. E corre. E corre, o demônio. Nossa Senhora. Pô, na natação, os caras têm dois metros. Na natação tem metros. Sim. Vai dar os cem metros. O cara tem dois metros em pé e de lado de envergadura tem três e vinte e cinco. Da nossa geração, sabe, pra agora, o que mudou, eu acho que foi fisicamente mudou muito. Fisicamente mudou muito. Isso é a evolução do esporte, né? É a evolução do esporte. É a tecnologia. Porque o cara vai buscando. Então, pra esse esporte aqui, eu preciso desse cara com esse perfil e vai trabalhando esse cara. Desde as categorias de base, esse cara vai crescer, esse aqui vai chegar a tal altura. Não vamos falar da China, porque senão vamos falar de vacina. Mas você acha que russo lá, o cara não tá preparando os moleques. Esse cara aqui, desde pequenininho lá, olha e fala, esse cara aqui vai chegar tanto, vai estudando. Aí você vai pra cá. A envergadura já vai crescer. Maurício, no Brasil, vou te ser bem sincero. Se fosse em qualquer país da Europa, eu joguei Olimpíada e tudo. Eu tinha ficado no juvenil, meu amigo. Não é porque eu sou ruim. Não, porque tem cara maior do que eu, mais forte do que eu, que ia ter oportunidade de jogar. Mas você não é craque dos caras, velho. Talvez, não sei. Não sei, mas com certeza, fisicamente. Trabalhou mais também, muito mais. É, fisicamente. Mas é aquela história de se reinventar. Exatamente. Buscar alternativas. Eu me espelhava em atletas como você, por exemplo. De tentar buscar alternativas. Eu via que você era um cara baixo no meio do cara. Como é que esse cara consegue jogar nesse cara? Se reinventando o tempo inteiro. O tempo inteiro, cara. Sete cirurgias, meu amigo. Se você não se reinventar, você não anda. Até pra levantar da cama, eu tenho que me reinventar. Viu porque o handball... Não conto isso pra ele que ele vai ficar com mais medo do handball ainda. Então vai, mano. O problema com o handball é o seguinte, cara. A gente tava conversando ali. Eu gosto pra caramba de todos os esportes. Mas o handball me intriga, cara. Que é muita porrada, cara. É muita porrada. É assim, eu não tenho o sangue de barata que vocês têm, cara. Parece. O cara vai lá, vai dar um chute, assim. O cara segura pelo braço, velho. E vocês saem na boa. Se for de frente, pode. Se for de frente, pode. Olha lá. Tá vendo, velho? Porra, daí na outra, cara. Eu já ia um pouco na maldade, cara. E vocês falaram, cara, não. Tem que ir assim, tem que assar. Pô, olha, eu não consigo entender essa frieza que vocês têm dentro do esporte do handball. Porque é um esporte de muito contato. É de luta, exato. É de muito contato. E a porrada come ali. É esporte de luta, né? Que a gente fala, cara. Então, acho que desde o treino. Você vai... Eu jogo desde os 9 anos. É, eu já começo também com 9 anos, 10 anos de idade. Cara, você vai... Vai calejando, né? Vai calejando. E quem disse que não tem maldade? Tem. Tem maldade. Tem você saber apanhar e você saber se o cara te deu na maldade. E você saber o momento de revidar no cara. Claro, sempre respeitando a integridade física do cara. Você tem que pensar, cara. Você pode lesionar e acabar com a carreira de um atleta. Exato. Eu acho que isso é muito presente no atleta de rebote. É muito presente, isso? É muito presente. Pelo menos em mim, é. No profissional, a maioria. Grande maioria. Se eu pegar o moleque... Se eu pegar o moleque... Se eu pegar o moleque argentino... É tipo o moleque americano. Então, o argentino que escuta aqui, cara. Não, mas tem. Tem algumas brigas. Aconteceram já algumas brigas Brasil-Argentina. Mas a gente até fala que quando a gente vai jogar contra a Argentina e a gente tira a rivalidade, a gente vai jogar a bola... A gente sai em vantagem. A gente sai em vantagem. Porque os caras sabem fazer. Eles gostam de fazer isso melhor e são melhores que a gente. Cara, futebol, que a Argentina é... No vôlei. Foi a mesma história contra a Cuba também. Porque os cubanos, eles provocavam a gente o tempo inteiro e a gente xingava eles. A saia do jogo. Eles queriam sair do jogo. A partir do momento que a gente deixou eles de lado, eles ficaram gritando sozinhos. Exato. É verdade. Jogar a bola. E aí, grande Washington Nunes, que foi um cara que abriu, pelo menos para a minha geração, os olhos nisso, cara. Quando a gente tira a rivalidade, os caras são bons nisso, cara. Os caras são bons. Futebol, cara. A primeira coisa que o cara faz é jogar contra o Boca Júnior. O cara pisa, dá uma cuspida no chão e fica olhando para você. Não, e vai no tornozelo. Exato. Então, assim, tem brasileiros que conseguem jogar dessa maneira, conseguem jogar com esse espírito aguerrido e tal, e conseguem manter a serenidade do jogo. Mas a grande maioria, isso você falou, ninguém tem sangue de barato. O atleta de handball também não tem sangue de barato. Só que você vai aprendendo as coisas. Só que é uma coisa que fica muito presente nos atletas de handball, principalmente com um nível mais profissional, assim dizendo, é essa questão de eu posso machucar o atleta. E você pode. A qualquer momento. E querendo ou não, agora também, a gente estava comentando com você, hoje a gente tem muitos atletas, tanto do Brasil e da Argentina, fora do país, e às vezes os caras jogam nos mesmos clubes. Então, você acaba criando essa amizade, some um pouco essa rivalidade. Tipo, na nossa época, era a maioria de todo mundo jogar no Brasil, todo mundo jogava na Argentina, e se encontrava nas competições. Era bem mais complicado. Então, acho que acabou um pouco dessa rivalidade. Diminuiu um pouco. Acabar nunca. Na Europa o jogo é muito duro. É muito duro. É forte. Físico, né? Físico. Você pega ali, cara, qualquer dia, digita lá, liga alemã de handball no YouTube. Aí você vai quebrar a televisão, cara. E eu queria só entender o seguinte, mas nós somos bons no handball também, ao ponto de vocês conseguirem... Já chegaram a pensar em uma medalha olímpica? Já. Cara, a seleção feminina, assim, no Rio já se começou a pensar isso. Porque hoje a gente tem muitos atletas jogando, já para Rio 2016, a gente tinha alguns atletas jogando fora, mas a gente teve um trabalho num quadriênio fantástico com o treinador espanhol, com o Jordi Ribeira, que foi um cara que... Ele teve a visão macro do negócio. Ele não olhou só a seleção adulta. Ele veio para ser treinador da seleção adulta, mas ele tinha um projeto... Ah, é? Cara, impressionante isso. Essa transformação, esse tipo de visão de profissional que o Jordi trouxe para o Brasil é o que as modalidades precisam, que é o macro. Então não adianta eu pegar a seleção adulta, preparar a seleção adulta para um ciclo olímpico... Investir tudo nessa seleção, né? Muitos desses jogadores que hoje estão na seleção, se eu não me engano, quase na sua totalidade, participaram de acampamentos, que ele chamava, que eram fases... De categorias de base. De categorias de base que ele preparou para poder jogar duas, três, quatro Olimpíadas. Então ele tem jogado muitos jovens capacitados. E qual que é o diferencial do Bruno? Bruno Souza? É. Pô, agora você falou do secretário. O secretário... Curiosidade aqui. Eu e o Zeba, a gente é de Niterói. Na mesma cidade do Bruno. Estudamos no mesmo colégio que o Bruno. Começamos a jogar com o mesmo treinador, cara. E qual que é o diferencial dele para ele se tornar um cara tão diferenciado assim ao ponto de, na Europa, ele ser... O Bruno, ele... No momento que o jogo era muito de porradaria, de muito físico, muito viril, assim, um pouco mais... Ele tinha uma velocidade impressionante. Um poder de um contra um que a gente chama de passar pelo adversário, ele tinha uma facilidade muito grande. O jogo dele se caracterizou muito pela questão do um contra um e pelos arremessos de nove metros. Era um jogador... É um jogador... Era, jogava, mas tem um... O Bruno tem um em 93, 94... Não, jogador tão alto para padrão alemão, que foi onde ele fez muito sucesso. Mas, cara, ele tinha esse diferencial de um contra um, do improviso do brasileiro. Então, ele, cara, foi um cara que realmente abriu as portas da Europa. Que abriu as portas, total. E ele foi numa época que... Agora, a gente estava comentando aqui no Brasil, hoje, se você quiser ir para a Europa, o caminho está muito mais fácil. Na época que o Bruno foi, ninguém imaginava. A história do Bruno, deixa eu quando ele vier aqui para contar, mas tem uma história toda da história da Mercedes, que tinha um executivo da Mercedes que ele jogava em São Bernardo do campo na época. E aí tinha um executivo da Mercedes, levou ele e tal. O Bruno tinha a garrafa d'água com o nome dele lá. Então, assim, ele fez o sucesso só que numa época que não tinha Instagram, né? Você viu? Eu gosto de handball. Ele sabe muito. Eu não entendo muito o nome. O Bruno foi o... É, talvez até hoje um ícone da modalidade, entendeu? Talvez não tenha ganhado os títulos porque jogou em equipes que talvez de menor expressão de títulos europeus, mas o Bruno, dentro da cidade... Títulos individuais, ele... Títulos individuais, ele teve muito. O Bruno foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Que bacana. Então, é. Então, handball, cara, o Brasil, ele tem possibilidade. O nosso problema, e aí voltando lá no começo do nosso papo, que eu te perguntei da história da medalha olímpica, é a gestão. A gente não tem gestão, cara. A gente ganhou um título mundial com o feminino. Pô, jornal nacional, o negócio passou. Duas vezes atleta eleita a melhor do mundo. Uma, duas, não três. Isso aqui não pode perder, cara. Essas oportunidades... Então, mas eu acho que aí o que foi que você falou. Aí teve a visão de alguém de pensar a longo prazo. Isso, a longo prazo. A nossa, talvez, todo depois desse mundial que aconteceu, do título dos individuais atletas, continuou se focando só na seleção principal e querendo resultados. Mas não se pensou que essa geração ia passar e ia ter que vir uma próxima preparação. E passa, né? Passa, passa. Muito rápido. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Quem me conhece, eu falo isso pra todo mundo. Você, quando acabou de jogar, você já virou gestor ou você foi se preparar pra poder ser gestor? Eu me preparei, cara. Você se preparou. É. Beleza. Você já viu médico construir prédio? Você já viu? O cara vai, faz medicina, agora eu vou construir... Eu me preparei, cara. Então, o cara faz medicina há 12 anos daquela budega lá e vai fazer um prédio. Você já viu isso? Não, não existe. O handball é feito assim. O handball é feito pro profissional de educação física. Que não são gestores. Exato. O handball é o eterno esporte escolar. Que o cara, que é o professor de educação física, que é o cara que é o treinador, é o cara que pega o moleque pra levar no hospital, se machuca, é que eu... É assim. O handball é feito assim. Cara, mas handball tem muitos participantes, né? Muito mais do que vôlei, cara. Já não sei se é verdade. Já foi. Antigamente se falava sempre isso, que na escola... Sempre falava, na escola era a modalidade... Já foi, tudo bem. Mas é que... Beleza, cara. A gente tem a base. Tá bom. Tinha a base gigante. Mas... Cara, a gente não tem, cara. A gente tem uma comunidade... Quando a gente iniciou o projeto do Podesport, a gente falou, vamos falar de handball. Cara, é uma base muito pequena que a gente ia atingir. E assim, bem ou mal, todo mundo da modalidade conhece. Eu, Zeba. Cara, vamos tentar abrir o campo, porque muita gente do handball vai querer ver isso aqui, mas abrindo o campo, trazendo você aqui, pessoas de outras modalidades, mostrar a realidade. A gente trouxe Fabiana Mourer aqui, trouxe um monte de gente que sabe, que traz outra realidade. Claro. E isso é importante. Você falar que a medalha olímpica foi muito importante, mas que tinha todo um trabalho por trás. Verdade. Não tem jeito, cara. Não tem como. Tá colhendo agora. Quantos títulos mundiais o Brasil teve? Será que o Brasil, agora em Tóquio, foi medalhista olímpico no handball ou no masculino e feminino? Como é que será que vai ser? Qual o plano que vocês já estão se fazendo caso isso aconteça? A gente teve um presidente durante 28 anos, né? É que é o grande... E agora teve uma mudança e tudo. A gente espera que seja um trabalho bem feito. início de trabalho ainda. Mas será que está preparado para receber a medalha olímpica? O que vai fazer? Os jogadores, eu tenho certeza que vão poder aproveitar porque vão ter melhores contratos, vão ter maior visibilidade. Mas a modalidade. A modalidade, cara. A modalidade em si. Isso que foi o grande diferencial, como eu te falei. Pensaram na modalidade. Pensaram na modalidade. Talvez agora tenham estourado algumas coisas de vôlei e de escândalos. Não, sim, mas pensaram... Não, tá... É, política... Mas pensaram na modalidade. Tanto é que a seleção infanto, juvenil, eram tudo molecada que ganhava sul-americano e infanto. É sempre campeão mundial de alguma coisa. O Naubert foi campeão mundial infanto, juvenil e adulto. O Vissoto, ele foi campeão mundial infanto, juvenil e adulto. Entendeu? As pessoas acham que... Aí vem, cara, entendeu? Vem já com... Meu, como que é para chegar no adulto? É assim, cara. Sim, você chega preparado. Chega preparado e sabendo quais são o caminho a ser seguido. A grande maioria viu o Maurício campeão olímpico em Barcelona. Mas, cara, o que teve de construção ali? Entendeu? As pessoas não entendem que talvez tenha todo um processo antes de se ter... E aí é a história do brasileiro, né? A gente é imediatista, a gente tem dificuldade de trabalho a longo prazo. Por isso que quando você conta do seu projeto em Campinas, que eu chamo de seu, não sei se é seu, mas você é muito a cara daquilo ali. Cara, eu fico muito feliz porque são 11 anos de projeto. Então, cara, sabe o que é o seguinte? Não é o ganhar ou perder ali, sabe? São várias coisas. Como eu te falei, cara. Claro que a gente quer ganhar, a gente foi campeão paulista, ótimo. Mas nós não somos o maior investimento. Nós temos outras equipes com muito maior investimento. Então, a gente quer fazer mais com menos ali dentro da nossa realidade. Todo mundo recebe em dia. Temos um projeto muito bacana, social, como você falou, que eu acho que é fundamental, cara. Eu acho que o esporte deve também essa parte social ao Brasil, sabe? De ajudar através do esporte social é fundamental. E o sonho, cara, de se tornar um cara do handball, outro cara do handball, eu do vôlei, cara. Essa molecada, o trabalho de base do molecada. Sim, claro. E aí você tem o ídolo, você tem o cara olhando, o cara mirando aquilo ali, mirando aquilo ali e você aumenta a base e você chega... É isso que a gente está fazendo. É muito bacana. Cara, isso é muito, isso para mim é fundamentado no esporte, a questão do social, da base, do alto rendimento. E rol da fama, cara? O cara está no rol da fama, velho. Meu Deus do céu. Olha aqui, a gente está recebendo o programa. Eu vou falando das coisas, vou ficando mais nervoso, a orelha está vermelha. Nossa senhora. Pensa, cara. Eu, cara, olha isso, velho. Quando você me fala disso, cara, eu me emociono, eu acho que, puta, valeu muito a pena. Eu não sei se Deus foi muito grandioso comigo, se eu, sabe, porque, meu, eu estou no rol da fama, sabe, no mundial, cara. Do Brasil, quem está lá? Nós temos alguns, sim. Nós temos, esse ano, esse ano, tem, foi, o Escada, o Serginho e o Giovani. Temos, acho que temos, o Renan, o Bernard, o Nauber, o Giba, eu, no feminino tem a Ana Moser, as meninas do vôlei de praia, a Adriana Beaxe, a Jaque, a Jaque, nós temos, acho que uns 12, 12, 13. Cara, eu estou, você está maluco, você está maluco, você está maluco. Você nem com a população do Brasil. Do mundo inteiro, cara. Do mundo, 12. 12. E o Hall da Fama, ele é, o que é? É em Hollyoque, Federação Internacional, em Hollyoque, é onde começou o vôleibol, porque os Estados Unidos começou com o vôlei, e é muito bacana, cara, porque é em Hollyoque, ali em Massachusetts, né, e aí quando você vai a uma festa de três dias direto, você é... Hoje é tudo arrepiado. que legal, deixa eu te falar, velho, você anda na rua, tem tudo, bola de vôlei, todas as bolas de vôlei, assim, na rua, tudo, porque é onde começou o vôleibol, os guardas, todos eles têm os distintivos aqui, é bola de vôlei, tudo assim, com coisa. Igualzinho aqui. Para a cidade. Para a cidade, cara, então tudo ali, o Hall of Fame é onde tudo começou, e aí a gente, pô, e aí vai, a gente vai no prefeito, a gente vai no governador, aí é uma solenidade, aí você vai lá e... você coloca, e aí você entra... A única coisa ruim que agora eu virei peça de museu, né? O museu lá. Tem a estátua, que é o busto? Tem, tem uns quadros, daí você manda camisa, medalhas, você manda foto. É outro nível, né? É outro nível, e aí você tá lá, cara, e aí tem o museu, então a gente tá lá no museu. E agora você vai ter uma fotinho aqui no Olá Podcast. Você vai ter uma fotinho aqui, tá lá no Hall da Fama em Massachusetts, e aí você tá lá no Olá Podcast. Pô, prazer aço estar aqui falando de esporte. Cara, muito legal. Maurício, a gente tem um momento aqui do nosso parceiro da Cafeinarme, que é o momento foco, o momento Cafeinarme. Você tinha algum, quando você jogava, algum ritual, alguma coisa pra você manter o seu foco, assim, antes do jogo? Barcelona, vou jogar a final olímpica. Tem quase 30 anos, mas é bom de memória. Cara, vou jogar a final olímpica. O que você fez ali pra manter o focado? Teve alguma coisa especial que você fez? Uma rotina que você faria? Eu tinha, assim, uma rotina, assim, quando eu, eu tinha, nós temos os vídeos, né, quando a gente vê o time adversário jogando, aquela coisa toda. E toda vez, cara, isso eu aprendi muito ali também. Eu, apesar de estar ali visualmente, eu sentava com o Zé Roberto, e eu tinha papel, papel normal assim. Parece alguém que eu conheço. Papel normal que eu gosto ali, e aí eu colocava posição, apesar de ter visto visualmente ali, e ter estudado bastante, eu colocava assim no papel, e eu colocava posição por posição, a minha posição contra a posição do time adversário, sempre. Então era, são seis posições ali no vôlei, que você tem o rodízio, e eu pegava essas seis posições, e jogava contra, com quem eu ia jogar contra o time adversário. Então, na posição 1, eu sabia quem eram os meus atacantes, quem eram os bloqueadores adversários, né? E eu, quando, estudando com o Zé Roberto ali, eu aprendi muito isso, isso foi muito bacana. E aí eu visualizava qual é a melhor jogada, qual não sei o que, então quando eu entrava, ah, isso aí é bobo, isso aí você já tinha, tá bom, mas quando eu chegava na posição 1, eu já sabia, cara, é uma coisa que eu já sabia que eu tinha que fazer. Eu já estava à frente. Você está entendendo? Muito à frente. Eu já estava pensando. Aí eu chegava na posição 2, eu sei, puta, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. 3, então eu já estava muito mais focado nesse momento, então eu aprendi isso, sabe, ali, eu acho que eu consegui levar isso. Era um diferencial seu. É pra mim, sabe? Maurício acaba de desmistificar o dito popular, Deus não dá asa à cobra. Deus deu asa à cobra, cara. Só pode. O cara veio com talento, né, mega, meu, fala meu amigo, você vai jogar vôlei, o cara ainda pega e estuda, cara, estuda, sabe o que tem que fazer. E aí, cara, então pra mim foi, aquilo pra mim, de repente pra um outro atleta não seria, mas pra mim, isso, aquilo, foi muito bom. Eu aprendi ali, cara, então eu tinha esse ritual, de eu já ir pro jogo, já sabendo qual posição eu tava, qual, não sei o que. Claro que às vezes dava errado, o passo não saía, não sei o que. Tem que improvisar, sim. Tem que improvisar, mas num primeiro momento eu já sabia a jogada que eu ia fazer. E, e só, cara, e eu, assim, a minha, o meu ritual era, eu rezava antes de todas as partidas, e, claro, que a gente pedia pra não machucar, mas nada assim, eu, eu tinha isso, cara, eu tinha esse ritual. Só isso tudo. Não, que conceito, não tenho dúvida, o Zeba falou aqui, eu tenho esse hábito até hoje, de ver, tem o vídeo da equipe. Sempre tem, Que, assim, eu sempre gostei, desde muito jovem. Papel e caneta? Também, velho. Tem caderninho. Ele tem um caderno, ele tem um caderno da nossa época de categoria de base. Eu chamo de velho hoje, cara, eu marco as coisas. Cara, isso, cara, me fixa de uma forma. E aí, nos meus últimos anos de seleção, no começo, que eu comecei a gostar do caderno e tudo, os caras estão me olhando. No final, tava o treinador espanhol, falou, cadê seu caderno? Os outros. Presta pra aquele lado, aquele dia. Mas não adianta, o caderno só eu entendi. É verdade. Se você pegar o meu caderno, tá louco. Agora, eu bati o olho naquilo ali, meu amigo. Tá tranquilo, eu sabia. Eu acho que fixava bastante pra mim, sabe? E a história de se reinventar, né, Maurício? Reinventar, você precisa ter o diferente. Se você fizer tudo sempre igual, você vai ter resultado igual. Se você fizer algo diferente, muito provavelmente você vai ter... Então eu fazia isso, cara, eu no papel caneta ali. Muito legal. E eu acho que se eu fosse jogar hoje também, ia ser no papel caneta. Claro que eu ia... A tecnologia aumentou, todo mundo ia estudar. E eu acho que ia me ajudar mais ainda, sabe? Eu ia ter mais informações, mais... Na sua época, você era o VHS a sessão inteiro? Porra, VHS, aquela coisa. Três horas de vídeo. Não dava pra editar, tinha que assistir o jogo inteiro. Hoje em dia eu vi... Não, e o jogo? Eu dormia. Eu dormia, não. Não, mas aí você entende. O jogo com vantagem? Não, mas aí você entende, porque era um três horas de vídeo. No Handball hoje, com meia hora de vídeo, o cara editou, cortou tudo, você olha pra trás, tem um moleque... Imagina com três horas de vídeo, cara. Eu também sou da época do VHS a sessão, de vai e volta, vai e volta. Play Minuto Town, quando tinha o... Quando tinha o videocassete com o númerozinho, aí aparecia o númerozinho, beleza. Mas tinha o vídeo de cassete bacana, cara. Tinha que voltar. Que legal. Tinha tudo isso, mas era bom pra caramba. Nossa, cara. Dá saudade. Demais. Não dá saudade, cara? Eu ainda mato um pouquinho da saudade, porque eu ainda vou pra quarta. O cara vai jogar ainda, o cara é fera. Só ele, só ele, só ele, Maurício, pra aguentar. Mas já tô sofrendo, Maurício. É, né? Já tô sofrendo, cara. Ah, mas você vai pro seu talento, velho. Você vai ali, os moleque correm, vai pra você, você vai no seu talento. Eu ia te perguntar isso, cara. Como é que foi pra parar? Foi tranquilo? Você já tava preparado? Eu achava que eu tava preparado, assim, cara. Mas, assim... Sempre ia assim. É, sempre, cara. Eu achava que eu tava preparado, que eu tava, não sei o quê. Hoje eu vejo que eu poderia ter jogado um pouco mais, porque a história também foi meio familiar que eu parei de jogar. Eu tava jogando na Itália e os últimos anos, né? Em 2004 foi o meu último ano de Olimpíada e aí eu tava jogando na Itália e aí terminar o campeonato em 2005. Já perdi um pouco a vontade ali porque eu já não ia mais pra seleção. Em 2004 já tava com 37 anos. Sim, sabia que ali... Não vou mais pra outro. Qual vai ser o objetivo? Isso. Não vou pra Pequim. Isso, não vou pra Pequim, cara. Aí eu falei, meu, putz, eu não vou mais. Eu quero me reinventar dentro de quadra, jogando no clube. Já sabia que já não ia ser mais... Mas daí teve, assim, já tava casado, eu, Roberta, eu tinha o João Vitor e a Maria Eduarda era muito pequena. Mas o João Vitor, ele sofreu muita adaptação na Europa. E aí chegou um dia, cara, eu lembro até hoje, foi muito pessoal que eu parei de jogar. E aí eu tinha esse negócio aí de não ir mais pra seleção, mas daí eu cheguei em casa num sábado lá, nevando pra caramba, janeiro nevando pra caramba. Ô, pai, vamos jogar futebol, não sei o quê, aquela coisa toda pra mim. Eu falei, filho, vamos jogar aqui na sala mesmo, porque lá fora não dá, tá nevando, tá não sei o quê. E aí ele, não, vamos jogar, jogamos ali na garagem, nevando pra caramba, jogamos na garagem. Aí eu senti aquele momento ali, eu cheguei, chamei a Roberta e eu falei, eu vou conversar com o João Vitor. Eu falei, ó, por que que a gente tá aqui, né? Aí eu falei, ó, filho, o moleque tinha, acho que na época tinha cinco, seis anos, o papai tá aqui pra gente, pô, ter uma vida melhor, o papai não vai, a gente tá aqui no Brasil, aqui na Itália, a gente tem um, financeiramente, papai vai ganhar mais do que no Brasil, explicando pro moleque, sabe, tranquilo. Ele vira pra mim, eu falo assim, pai, ganha dinheiro do Brasil que eu não aguento mais essa vida que eu tô levando aqui. João Vitor, você acabou de saber que acabou com a carreira. Acabou com a carreira, cara. Pai, ganha dinheiro do Brasil que eu não aguento mais essa vida. Nossa, cara, não tem como. É na hora, né? É fazer a mala na hora. Aí eu falei pra Roberto, falei, Roberto, ó, é o último ano, vamos aqui, não sei o quê, o moleque tá sofrendo. E aí eu voltei pro Brasil e aí eu tomei a decisão de parar. Assim, foi bacana, sabe, legal, tudo, mas eu acho que eu poderia ter jogado aqui no Brasil mais um ou dois anos. Ter voltado pra uma nova clube. Ter voltado, jogar um ou dois anos. Mas tudo bem, passou. Não, é só isso que eu tenho. Não, só isso aí. Foi bom. Zeba, cara, não tenho como te agradecer. Pelo amor de Deus. Foi realmente incrível, fantástico. saiba que o Pó Disposta tá sempre de porta aberta pra você aqui, pra, né? Olha eu falando com o Maurício, tá de porta aberta ali, cara. Cara, mas, muito obrigado, muito legal mesmo a sua presença, cara, foi fantástico. A gente já, eu, particularmente, sou fãzaço, virei mais fã ainda, Já tive a oportunidade de ir até na vida pessoal, encontrar você em outras oportunidades. E, cara, só te agradecer muito a sua presença, muito sucesso no seu projeto lá em Campinas, nos seus projetos, e, cara, seja sempre bem-vindo. Caralho, ó, eu quero agradecer mesmo você de coração, foi muito legal esse bate-papo, essa conversa aqui, e, precisando de mim, em qualquer momento, tô aqui pra gente conversar sobre esporte, uma coisa que é a nossa, que a gente ama fazer, o quanto que a gente é, nós só somos hoje que nós somos devido ao esporte, enfim, retribuir isso de alguma forma, e a gente tá retribuindo de alguma forma também nesse podcast que você tá fazendo também, enfim, eu lá também, e obrigado, cara, eu tô muito contente de ter participado dessa, dessa conversa com vocês, e conte com a gente, mas eu quero conversar depois num futuro sobre handball, tá bom? Um podesporte especial, Maurício e handball, handball, quem diria? Galera, obrigado, não esqueçam lá de se inscrever no canal do YouTube, de seguir as redes sociais, tanto do Podesporte, quanto da Olá Podcast, baixar o aplicativo da Olá Podcast, e também acessá-la pelo site da Olá Podcast, www.olapodcast.com, tá bom? E aí, acha lá o Podesporte, e se inscreve também lá no nosso canal, beleza? Obrigado, e até a próxima, valeu! gente, brigadão, obrigado, de coração, valeu! E aí